Começando mais o vídeo de Rumo a Estrelato E dessa vez A gente vai estrear pela Champions League O André vai jogar a Champions League pela primeira vez O André vai estrear a Champions League aqui ó Contra o Young Boys Fase de grupo Jornada 1 Estamos aqui no nosso querido Real Madrid Olha o André dando uma entrevista É a nova promessa e ascensão Só que o problema é que estamos no banco Infelizmente estamos no banco Mas vamos ver se a gente vai entrar no jogo Ó, calma aí uma coisa que eu esqueci de mostrar pra vocês Aqui galera O André custou 428 milhões de reais Para ir pro Real Madrid Puta merda Maluco, maluco é caro hein mano Foi a segunda melhor contratação E é isso galera Bora pular essa partida aqui do Brasil Porque eu não quero jogar amistoso Agora sim Agora vamos jogar a Champions League com o Real Madrid Nossa primeira Champions League E a gente tá no banco Porra meu treinador Aí é difícil hein Zidane Ó o Diego Paco Diego Paco tá desatualizado por quê? Porque sim né, porque eu acho ele da hora sim E eu coloquei assim porque eu quero Então é isso galera A escalação do time é essa aqui Elian, Kane e Hazard na frente Diego Paco, Asensio e Odegaard aqui no meio E Nicolas Paco lateral direita E esses jogadores aqui Aí nós estamos aqui no banco Com o Bruno Alves É isso aí, bora pro jogo Vamos ver se a gente vai entrar Nossa primeira partida de Champions League Tá aí o estádio Dongy Boys É isso molecada E a minha TV tá piscando Explodiu Aí Ah caralho É isso, bora pro jogo Vamos ver se nós vai entrar Bora ver É isso aí galera E galera É gol do Elian Como sempre O menino Elian Representando o Real Madrid Vai cair um problema Pra nós Pra nós entrar né Como é que nós vamos entrar Olha o Kane Pro gol Que golaço do Kane FootGames Comemora aí E é isso Aí eu pulei Por quê? Mas eu subo Tanto faz É gol do Kane O FootGames deve estar feliz Mas aí eu não vou entrar Mas que p*** É, não vou entrar mais nessa bola Eu não vou entrar na Champions League não Porque o Kane fez gol Pô, mas aí é feda né Lá viu o Elian Pro gol Caralho Vocês não vão deixar uma chance Pra mim entrar no jogo? Ah não Vai ficar fazendo barulho de cigarro Aqui nós primeiro tempo Não vamos entrar Acabou o jogo Nem entramos na merda da estreia Mas que lixo Ah velho Não entramos no jogo Galera Não entramos no jogo Mas também Um time desse né Como é que a gente vai entrar Isso aí Que lixo de TV Agora jogar É, jogar La Liga Agora contra o Espanhol Mas a gente não vai jogar nunca Mano Se for pra ficar no banco Eu vou pular Eu vou pular galera E ganhamos Isso aí Mano eu vou pular uns 3 jogos Se nós não jogar nenhum Aí eu vou ficar no banco mesmo Eu quero jogar Tipos League Eu quero jogar Tipos League hoje Aí ó Vou pular Mais esses dois aí Eu quero jogar Tipos League Ó, fomos convocados Pra seleção brasileira De novo Agora vai ser jogo contra o Atlético Bilbao E tamo no banco Velho, não dá Agora jogo contra o Celta de Vigo Por favor Treinador Coloca nós aí Pô No banco de novo Vou dar uns tapas Naquela careca dele O bom que nós tá ganhando tudo Subimos de overall 83 agora Agora jogo da Tim Busco contra o Manchester City Pelo amor Me coloca aí Treinador Por favor Ah, no banco Vai se ferrar Treinador Mas eu vou jogar mesmo assim Acabou o primeiro tempo Foi um gol lá do André Do outro André Eu nem vi o gol, galera Mas a gente trabalhou contra o City Esqueci de falar O City, ó Tem uns inscritos aí Uns moleque aí, ó Tem o EFootball Eu só queria saber Cadê o... Biel, mano Biel Games Tem o Victor Do Victor EFoot, eu acho Galera Tá faltando alguns caras aí, né Mas é jogo bugado demais Não dá pra jogar Acabou o jogo Não entramos, velho As duas jogadas da Champions League Nós não tá jogando nada Esse episódio, mano O treinador nos deixa jogar, velho Eu tenho que começar a treinar Outra posição, galera Eu tenho que começar a treinar Segundo atacante Deixa eu ver essa escalação aqui Se tem segundo atacante Se tem... Tem segundo atacante, né, pô Eu vou treinar Segundo atacante, galera E tamo no banco de não Vai se fazer pedido Fazer pedido Fazer pedido Todas as posições aqui Fazer pedido todas Se ele... Qualquer uma Se ele quiser nos colocar, ó Vou deixar ele nos colocar Até de volante Pular essa merda Eu não vou jogar Vou ficar no banco Pra quê? Aí empatamos Parabéns Agora vai começar a Copa do Rei Não vamos jogar, né Não vamos jogar Mas que vó Cidane Deixa nós jogar Pra quê que ele nos contratou? Me explica Ele nos contratou Pra nos deixar no banco Todos os jogos? Ganhando 5x1, porra, velho Aí o time... Aí o time não ajuda O time é muito bom, mano Esse time é tão bom Que o treinador não deixa de jogar Jogamos só 4 jogos 4 foi no banco E... Não vamos jogar de novo, treinador Bom, passamos de fase Tá bom E agora vai ter jogo da Champions No banco, treinador Não vou jogar no banco, velho Pô, vai simular Eu vou simular a temporada inteira, velho Tá de sacanagem, treinador Deixa eu jogar pelo menos Um jogo da La Liga, velho Seu bosta De novo Treinador tá de sacanagem Ah, galera Eu vou simular aqui Até o... Ah, sei lá, mano No banco Vai pra merda Zidane 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 Agora quando até ficou Ah, mano Nosso rival Tem o Barcelona também Pô, velho Tá de sacanagem Os 3 próximos jogos São os 3 jogos Super importantes Na verdade Tipo, eu sei que não é tão importante Porque nós já passamos Da fase de grupo Mas, mano Eu tô no banco de novo Mas que chatice de Zidane Chato Eu vou tentar jogar, mano Acho que eu tô fazendo ali Não, mas todo jogador Que eu crio Eu consigo fazer um monte de coisa Aí o jogador aqui O jogador tá podre Aê, galera Finalmente O treinador nos colocou Faltando 15 minutos de jogo Mas a gente vai tentar Nosso máximo Deu o passe ali pro Cane Ok, não consegue Vamos fazer pressão No goleiro Quase que o goleiro Chuga em cima da gente Mas faz o gol, hein Vamos aproveitar, André Aproveita Aproveita enquanto você tá jogando, cara Porque esse treinador aí, cara Ele só vai deixar você jogar Se você fizer gol Nos últimos Nos poucos lances que você tem Boa, deu o passe pro Cane Tô passando aqui, Cane Tô passando aqui, Cane Vem, Cane O Cane deu a nossa primeira assistência Foi contra o Atlético de Madrid Eu tô aqui, Paco Paco deu o passe no André André Cortou e bateu pro gol Defesaça do goleiro Achei que ia ser gol, galera Vamos lá, Marcelo Tô passando aqui André Passou do zagueiro Que o zagueiro é meu irmão Vamos lá, vamos driblar Ai, perdeu uma bola Mas a gente recupera André Olha o carrinho pesado O juiz não marca nada Mas não foi nada mesmo Vai, vai marcação Vamos, marcação Boa, moleque Olha o Cane Pra tabelinha com o Cane Lindo Passe pro Cane Levou pra gente André vai ficar na cara do gol O zagueiro tira Não era o nosso irmão, velho Nosso irmão Acabou com a graça do nosso gol A gente ia fazer o nosso segundo gol Como jogador do Real Madrid Agora o último lance do jogo É a nossa chance Mas o treinador tem que ver Que nós estamos jogando demais Vamos lá Vamos lá, time Ai, vai acabar o jogo E acabou ainda O juiz, acaba logo esse jogo O juiz quer que eles empatem Apita o árbitro Final de jogo Ganhamos essa partida aí Jogamos um pouquinho Mas é isso André tá ali Galera, quase que fizemos um gol Mas por causa do nosso irmão Tiago Martinelli Ele não deixou a gente fazer nosso gol Mas é isso Bora ver se a gente vai jogar a próxima partida Vamos ficar no banco provavelmente E esse exato momento começou o jogo do Corinthians E agora subimos pra terceiro, galera Vamos tentar ser campeão dessa La Liga E agora é jogo contra o Barcelona Lá no Camp Nou Agora o bagulho vai ser difícil E a gente tá no banco É sacanagem Ó, galera Kane contra Calma, esse maluco que tá aí Ah, eu acho que ele é o Lucas Eu acho que é o Lucas Rodolfo Não sei Deve ser Galera, agora a gente vai pro jogo Contra o nosso querido Que vai o Barcelona Tô no banco Foda Eu vou voltar Se eu entrar Ou sei lá Quando acabar a partida E lá vem o Real Madrid Eliana Olha o Eliana Vai, vai Abre o placar A batida Pra defesa do goleiro E lá vem Aqui em Brahim Dá o passe no Lucas Rodolfo Dá o passe no Williams E lá vem o Real Madrid de novo Com o Leigle Com o examinário Pro Edgar Cortou Atira, atira, atira Boa time Kane Olha o Kane Kane, 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 Kane Eliana Dá o passe no André Que não consegue pegar na bola E erraram o passe Bruno Alves Dá o passe no Kane Kane dá o passe no Eliana Olha o André passando ali Vamos, Kane Vamos, Kane Que que é isso, Kane? Kane cansou de correr Lá vem o Nicolas Paco Dá o lançamento pro Kane Pra fora, meus amigos E lá vem o Barça E dá o carrinho em cima do Williams Eu acho que é o Williams Nossa, eu nem mostrei a escalação pra galera É o Williams É o Williams Ó Ah, foi na bola, juiz O Williams marcou falta Galera, a escalação do Barcelona Tá aí, ó Alan, Edgar, Lucas Rodolfo Williams, Akin e Ibrahim Esse é o time do Barcelona Com um jogador que eu criei, né Que não existe na vida real Aí lá no banco Já tem o Binho Jr Tem o Alan Solano E é isso A bola vai sobrando ali Tira, 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 tira Que que é isso, time? Quase que o time faz um gol Vou tratar de sacanagem Deram o escanteio de graça pro Barcelona Lá vem o cruzamento do Williams Dá o cruzamento na área Tira, time Vamos, time Tira daí Marcação A bola vai sobrando pro André Vamos, André O André desiste da jogada Boa, Bruno Alves O Bruno Alves tem raça demais E lá vem o Williams Tira, time, tira, time Tira Boa, vai acabar o primeiro tempo Eu vou entrar nesse jogo Pode acabar, meu juiz Aí, apita o árbitro final de jogo Carro de primeiro tempo Que jogo que é E galera, enquanto eu estou assistindo o jogo do Corinthians e Palmeiras Ao mesmo tempo Acabou de ir pro intervalo Tá um a um Tá bosta aí Era pra estar ganhando o Corinthians E entramos no jogo Nosso primeiro jogo no Camp Nou Nossa primeira vez que a gente dá o toque inicial do jogo E lá vamos lá André Dá o passe no Kane O Kane erra o passe Vamos, Kane É o que eu estou passando aqui Olha o passe muito forte Mas a gente rouba do Rouba do Piquet E vamos fazer o gol 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 É em cima do Barcelona Vamos É gol do André, moleque Vamos, time A gente tem raça e rouba do Piquet E logo em seguida já faz o gol Colocando no canto do goleiro Esse time joga muito Boa, Kane O Kane fez a jogada ali Ele que roubou a bola e deu o passe pra gente O passe não foi tão bom Mas a gente consegue dar caneta no Piquet Ele cai ali no chão Faz uma cera E a gente faz o gol Vamos Segundo do André Pelo Real Madrid Zidane Olha aí Esse craque que tem que jogar E bora pra cima Os caras devem estar dormindo Esses caras estão dormindo Bora pra cima Vamos lá André André Consegue roubar a bola do De Jong Que que é isso O Barcelona não tá jogando nada A gente passa pra cima Olha o Elian ali A gente vai pra cima da marcação Tenta batida Muito fraco o André Williams Não, passa ali no Lucas Olha o Edgar Olha o Edgar Não deixa eu soltar Boa, goleiro Carvajal Kane Kane, eu tô passando aqui Kane Denunçamento do Kane Olha o André Dominou Olha o Piquet Vem Piquet Vem Piquet Ai Piquet O que Piquet A gente rouba a bola O André Quem fazia pressão Isso aí Vamos lá Bruno Alves Ele dá o passe no Kane O Kane devolve pra gente Vamos André Só eu e essa defesa Limpou e bateu Na mão do goleiro Olha o Alan Esse aí é habilidoso Vamos pra cima do Alan Vamos pra cima do Alan Roubou a bola do Alan O Alan tá dormindo E deu o Carrieta Roubou a bola de nós também Puta merda Ai não André Ai feio Vamos lá Nicolas Fazendo a marcação Olha o Alan O Alan deu o cruzamento Boa André já dominou Banda a nossa marcação Demo o passe Tudo errado André Que que é isso A bola rouba Pro Bruno Alves Ih Demo o passe errado Mas tá certo Olha o lançamento Pro Eliano O Eliano Fica na cara do gol Vamos Eliano A batida Defendeu o Neto E a bola vai sair ali Tamo aqui ó Tamo aqui Marcelo Deu o passe pra gente mesmo A gente nem precisou pedir André Eu devolvo pro Eliano Olha o Diego Paco Modric Devolvo pra nós André Ai caraca Esse time tá de sacanagem Mas a bola recupera A gente recupera a bola Carvajal Tamo aqui Ai a marcação Vai na frente E agora são os últimos Lances do jogo O goleiro já erra o passe Que que é isso O time Boa André Ele vai na frente Ele vai na frente dos caras Eliano Dá o passe pra nós Demos o passe ali no Alde Ele não consegue chegar Mas ainda Ainda deu Ainda deu o assamento Ali do Carvajal Tamo aqui no meio É o passe pro André Fazer mais um Ai não deu tempo E o jogo vai acabar Final de jogo Ganhamos Vamos time É gol do André Velho Ele que fez o gol da partida Ganhamos aqui na casa do Barcelona Toma aí Zidane A gente que merece ser titular Entramos e já fizemos o gol Contra o nosso maior rival Não é o clássico O moleque não pipoca Ele pode pipocar em alguns jogos do Brasil Mas aqui no campeão lotado É o clássico Ele não pipoca Vamos E agora estamos em terceiro Continuamos em terceiro Mas o Barcelona Caiu pra segundo E agora quem tá em primeiro O Atlético de Madrid Mas estamos só com 3 pontos de diferença do Atlético Então o título ainda tem muita chance De ser nesses 5 primeiros aí Ainda todo mundo tem chance ainda E é isso galera 84 de overall 6 jogos 2 gols E agora vai ser jogo pela Champions Tamo no banco novamente Bom galera Agora vai ser jogo da Champions League Tamo no banco novamente O Zidane não aprende Coloca a noite titular Zidane Galera voltamos aqui Eu fiz esse jogo do Corinthians Velho Ganhamos Eu sei que tem muito palmeirense aí Por isso que eu não vou ficar falando muito mais aqui ó 1, 2, 3 Pronto Só isso Agora bora pro jogo galera Bora pro jogo Salve o Corpo e Vaz Bom galera Entramos no jogo Bora pra cima dos caras A gente já tá ganhando Já pulei aqui Porque eu nem tinha visto o gol também Eu nem tava Ah Eu nem tava vendo os jogos Mas entramos aqui moleque Entramos aqui nos últimos 10 minutos de jogo E lá vamos pro contra-ataque Olha o André Olha o André Limpou Foi falta de juízo Mas ele deu vantagem O Kane Ele deu passe pra nós Corta Lindo Ai Nossa Ele era calentando uma luca Elian Pegou a bola Deu passe ali no canto pro Mendy Mendy deu o sabendo pra nós Bora pra cima Bora pra cima Vamos roubar a bola Não conseguimos A juíza vai acabar Mas que bosta Entramos no último lance do jogo também Entrado Mas tá bom Ganhando Mas que importa Moleque É isso galera Também primeiro na fase de grupos É isso cara Ó Ó Tamo em primeiro moleque Cinco jogos Cinco vitórias Não tomamos um gol Agora jogo para a liga Bora pro jogo galera Bora pro jogo Mais uma Tá não Bora pro jogo Caralho Tô no banco Eu vou pular essa bosta É isso cara É isso cara De 4 a 1 Moleque Ah galera Eu vou simular umas partidas aqui Quando eu ser titular Ou ter um jogo da Champions Eu volto Ou quando tem um jogo importante Que eu jogo no banco Porque se ficar jogando no banco Não tem graça galera Ah vai cagar Roger Guedes Roger Epa Olha o Elian Ganhou o prêmio De melhor jogador do mundo Rapaz Olha que cena linda Elian Pela milésima vez Melhor do mundo Ele merece Galera vamos aplaudir Parabéns Elian Um dia eu chegarei nos seus pés E tamo no banco Pra próxima partida O nosso Crack Melhor do mundo Cara A gente joga com o melhor do mundo Nosso time Mas a gente tá no banco né Então Vamos pular Agora é jogo da Champions A última partida É Da fase de grupos É contra o Manchester City Mas tamo no banco de novo Olha o Elian aí O melhor do mundo Isso galera Bora jogar Contra o City O City tem um time aí ó Moleque Tem o Victor E tem o Pedro E também era pra ter O Biel Mas eu não sei porque ele não tá aqui E tem o goleiro Chamado goleiro também né Que nomezão Olha lá o moleque mano Acabou o primeiro tempo Acabou o primeiro tempo galerinha É isso bora 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 Vamos ver Entramos 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 moleque Estamos aqui Contra o City Ih já perdemos a bola Não pode fazer isso André Eita Kenny Quase que a gente se embola aqui Ele deu o passe pra nós André Parte pra cima Olha ali o passe no melhor do mundo A bola não chega no melhor do mundo Olha o melhor do mundo aqui do nosso lado galera Que lindo Que delícia Em dezembro de 20 Olha a bola aqui Olha o cabeleiro nos marcando Ele consegue dar o toque de cabeça pra trás Em dezembro de 28 Ficou marcado pra história 10 a 0 lá no Japão Botamos o Inter na roda Em Madrid não tem outro igual Só o Atlético não tem o Mundial Olha o Diego Paco aqui Deu o passe pra nós Nossa moleque Lindo o passe do lateral pra o André Martinelli Olha a marcação É o cabeleira Ai saímos com a bola E tudo André Está de sacanagem Bom Elian Ele é o craque melhor do mundo Estamos passando aqui Dá o passe pra nós Ai caramba Olha o passe no lateral Devolve pra nós André Vai chegar chutando Não vai não Dá o passe pro Elian É a assistência pro melhor do mundo Vamos Elian Olha o Elian Nossa que linda cena galera Que linda cena É isso moleque É isso Nossa primeira assistência de muitas Parte pra cima Lá vem o cabeleira Lá vem o cabeleira nos marcando É o cabeleira Vamos limpar dele Limpar Ah mano Está de sacanagem André Ah vai tomar no seu banho Ai Não Ah vai tomar no juiz Não dá cartão pra nós Aí não deu cartão Velho Está de sacanagem né Eu nem peguei ele Eu não acertei ele Ele que tropeçou em mim E vai apitar Apito Árbitro final de jogo Gol do Elian Do nosso craque melhor do mundo E assistência Não pode faltar A assistência de André Martinelli O mito O monstro sagrado Que é isso Acaba a face de grupos da Champions Seis jogos Seis vitórias Dezoito pontos E nove gols feitos E nenhum gol sofrido Que time é esse cara Esse sim é um time galáctico demais Agora jogo pela La Liga Estamos no banco Mas que puta Ganhamos galera Não vou jogar Essa não Mano Ó galera O André completou a habilidade Chute com o peito do pé Bora colocar outra galera Agora eu vou colocar Toque duplo Eu vou fazer o toque duplo Porque é uma habilidade boa De fazer drible e tal É da hora Então vou simular um monte de partida aqui Até eu ficar de titular galera Galera Voltando aqui A gente acabou de receber Uma proposta de renovação de contrato Do Zidane Ou seja Ele está gostando da gente né Então só podia nos colocar de titular Por favor Zidane Eu vou aceitar aqui né Pelo amor Vamos ficar até 2024 Ele quis dois anos de contrato Vamos ficar até 2024 E é isso galera Bora Pra cima Eu quero jogar galera Eu quero jogar pô Bom galera Recebemos a outra proposta aqui Recebemos a proposta do Bar de Munique Tá louco Agora que eu estou num time De qualidade Eu vou receber uma proposta de outro Eu não vou ir Desculpa Eu não vou aceitar Eu não vou aceitar O Bar de Munique Agora vocês querem eu Agora que eu estou aqui Na Espanha Sofrendo Esse maluco vem enviando proposta Ah enviável Porque eu não estava no Bragantino Voltamos aqui Eu já simulei um monte de partida E o treinador não me deixa jogar E agora o time está na semifinal Da Copa do Rei Agora temos jogo contra o Valencia Também não vou jogar Mas temos jogo contra o Tottenham Na Champions League E eu quero jogar hoje galera A gente não está jogando quase nada Vamos jogar a última partida de hoje Eu não aguento mais aqui Ficar simulando E não dá em nada galera Vamos ficar no banco Obviamente a gente vai ficar no banco Mas Talvez a gente entre no meio da partida O Thiago está de sacanagem Com a nossa cara Ele não nos deixa jogar E agora vamos jogar Contra o nosso querido Tottenham Hoje tem gol do Kenyman Kenyman Hoje tem gol do Kenyman O que final de primeiro tempo Vamos 0x0 Agora a gente vai entrar galera Vamos jogar Uma partida de Champions Não é a primeira partida de Champions Da carreira A gente já jogou na fase de grupo Só que não valia nada Agora sim está valendo Valendo coisa E o André já dispara Vamos Keny Estou passando aqui Nossa jogada preferida Olha o goleiro De aziantou Não conseguimos pegar a bola E chutar a bola Ali eu passo para o Keny Vamos lá Nicolas Paco Vamos lá Keny E eu passo para o André André dribla Epa Não conseguimos Por que você não pegou a bola André? Boa Diego Paco Diego Paco está passando ali Galera eu esqueci de avisar uma coisa O André completou 20 anos No dia 1 de janeiro Né maluco Nasceu no dia 1 de janeiro E olha o Eliane chutando para fora Vamos lá Eliane Dá o passo no André André Limpou do zagueiro Ai moleque do caralho André Boa Deu uma pedalada ali Deu o passo no Diego Paco Estamos passando aqui atrás Devolveu para nós Olha o Kane Ali em cima Vai tentar driblar o zagueiro Devolveu o chacanhar para nós Vamos André Filha da puta Diego Paco André Deu o passe No maluco Devolveu para o André Ah não Eliane Boa André Ele vai lá na defesa Para recuperar a bola Diego Paco Passa Paco Ah Paco Rouba a bola Paco Estamos aqui Eliane Deu o passo na gente Ah Vamos tomar no seu Kane Estamos passando aqui Olha o passo para o André André corta e bate para o gol Bateu muito feio Olha essa cena galera O André é triste mano Olha a cara do André Tadinho do André Tadinho Está sofrendo aqui na Espanha O Zidane não deixa ele jogar Sacanagem Ah vai acabar esse jogo Ah sacanagem E agora sim Acaba o jogo Zero jogo Que jogo feio Essa foi a primeira fase da Champions Que no caso são as oitavas de final Está aí André há nove jogos Completou noventa jogos Pela carreira inteira Dois gols Só em uma assistência Primeira assistência pelo Real Madrid Mas está difícil jogar aqui Na Espanha galera Olha aqui André completou vinte anos E essa carreira aqui velho Essa carreira aqui É uma das carreiras mais difíceis Que eu já joguei Quer dizer Acho que a carreira mais difícil Que eu já joguei De todos os mestrelatos Mas é isso galera Próximo episódio Temos jogos da La Liga Próximo episódio Temos jogo contra o Villanreal Aqui temos jogo contra o Atlético E também temos jogo contra o Barcelona Em casa E teremos A partida de volta da Champions O episódio que vem Mano promete Tem a semifinal aqui Vamos jogar tudo esse jogo Vamos jogar até esse jogo aqui Falou Família Craft